Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 14 de fevereiro, terça-feira, estamos aqui para o destaque do nosso informativo, do nosso JC 24 Horas, para você. Vamos aqui para o primeiro destaque. JC Esporte, a Spat realiza jogo de integração em Floriano com muitos gols. Aí foi um jogaço que aconteceu com a cobertura do JC através do Carlos Irã. E você confere tudo aí nessa matéria que foi ontem no meio-dia, o JC Esporte. Vamos aqui para o nosso segundo destaque. Classificados, né? Procura-se o cachorro que fugiu de casa na semana passada. Você sabe como é que quem tem um animal de estimação, como é que fica na família quando ele desaparece. Então a gente sempre faz esse... Quando as pessoas pedem, a gente faz esse tipo de publicação. Terceiro destaque, está aí, olha só o sorteado, Pix da Hora, nesta segunda-feira, dia 13. Está aí o resultado do Pix da Hora de ontem, né? Daqui a pouco a gente vai saber se teve ganhador ou se acumulou. No nosso quarto destaque, o Senac oferece 175 vagas para jovem aprendiz. Está aí uma entrevista com a nossa querida amiga Ana Vívia, lá do Senac. Sempre que tem entrevista do Senac, você pode conferir, porque é a oportunidade de você se qualificar mais para o mercado de trabalho. E confere essa aí também, viu? No quinto destaque, olha só. Quando a gente encontra um empreendimento que funciona 24 horas, a gente fica feliz pela coincidência. É igual ao JC, né? Então, a Academia Colasso é a única que funciona 24 horas em Floriano. Está aí uma entrevista com a Tâmara, e foge agora a memória. Então, a memória é traidora. Mas com a equipe aí, nota 10 da Academia Colasso, ali do Cais da Beira Rio. E vamos agora aqui para o nosso sexto destaque. Essa notícia não é boa, né? A gente precisa comunicar a interrupção no abastecimento de água nessa terça-feira, que é hoje, gente. Então, é uma chamada de suspensão programada do fornecimento de água. Eles vão corrigir o vazamento na rede lá na rua Irmão do Brandão e alguns bairros de Floriano serão atingidos. Confere a matéria e enche os baldes d'água, a caixa d'água. Certo? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você.